Muito bem, meninos, muito boa noite, quer dizer, boa tarde, porque a alegria ainda está cedo, né? Mas muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Então, antes de começar, vamos ao nosso aviso. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restreita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando-se ao aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado. Mediante se expressa a manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens e expressa a atualização dos seus participantes. Então, se você não quiser aparecer na graça das nossas aulas, favor avise aí para a gente que nós removeremos na edição. Bom, gente, hoje, dentro desse conjunto das coisas super básicas que precisamos saber dentro do curso de Química, nós vamos falar hoje sobre os números das sinais. Então, na aula anterior, nós vimos muito sobre as relações de proporcionalidade que existem dentro da Química e das ciências em geral. Também, essas proporcionalidades não são exatamente matemáticas, elas vêm justamente do raciocínio lógico que nós já comentamos nas aulas iniciais. Também nós vimos as formas de proporcionalidade, como que a gente faz a representação de proporcionalidade dependendo de como as grandezas se comportam entre si. E também vimos algumas aplicações dessas proporcionalidades dentro da regra de 3 e da porcentagem. Nós vimos a regra de 3 simples. Na aula que vem, a gente vai ver a regra de 3 composta. Então, como a gente já sinalizou nas aulas anteriores, dentro da Química, os cálculos matemáticos dominam, seja na parte qualitativa, ou seja, determinar se tal substância vai estar presente, seja na parte quantitativa, seja para determinar a quantidade presente naquela substância. Ainda que a gente utilize calculadoras ou planilhas eletrônicas, para que realizemos nossos cálculos, é melhor saber como proceder corretamente para essas contas, da soma, divisão, da subtração, da multiplicação. E aí, a gente fala hoje, na primeira parte da nossa aula, sobre números decimais. A gente já sabe disso já desde há algum tempo, mas não custa nada relembrar. Então, os números decimais é uma forma, representação numérica. Então, dentro de um número decimal, nós temos a parte inteira que o compõe e a parte fracionária que o compõe. Então, essa parte inteira é a parte inteira e a parte fracionária desse número é justamente a parte decimal. Como o nome já sugere, as frações decimais representam um número decimal. Então, como é que a gente representa uma fração em termos decimais e vice-versa? Então, vamos pegar um número 0,8. Esse 0,8 representa o que para a gente? Representa, de forma equivalente, 8 décimos. Então, um outro número, 0,047, equivalente a 0,47 centésimos. Na verdade, eu errei aqui, é milésimos, porque nós temos um fator de mil. Então, não é centésimos, é milésimos. E a gente vai ver o que isso ocorre. 5,36, aqui sim, 536 dividido por 100. Então, tanto eu posso representar o fracionário, melhor dizendo, o decimal para o fracionário, quanto o fracionário para o decimal. Então, se vocês prestarem bem atenção, o número de casas decimais, que é justamente representado pelos números após a vírgula, corresponde ao número de zeros no denominador das frações decimais. Portanto, dividir ou multiplicar o número por 10 é movimentar a vírgula da parte decimal desse número. Então, olha só. Vamos aqui na multiplicação de números fracionários. 0,8 vezes 10, nós temos o quê? Vamos converter o decimal em um número fracionário. E esse fracionário vai ser multiplicado por 10. 8 décimos vezes 10, o que é que nós temos? Nós temos aqui o cancelamento, esses dois termos, igual a 8. Então, significa dizer que, por conta dessa operação, 0,8 vezes 10 é igual a 8. Deixa eu corrigir aqui de novo. Aqui o exemplo. Muito bem. Então, vamos multiplicar 0,047 por 1.000. Vamos fazer o mesmo procedimento. Nós transformamos o decimal em fracionário. E aí, esqueci do zero. E aí, o que vai acontecer? Mais uma vez, como esse exemplo é um exemplo que eu mesmo escolhi, isso aqui é para mostrar que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, quando multiplicamos por 1.000, nós estamos cancelando esse minho daqui de baixo. Então, nós temos o número 47. Então, o que a gente conclui? Quando a gente multiplica 1.000 por 0,047, nós temos o número que é igual a 47. ou seja, quando a gente multiplica, a gente anda com as carras para a direita. Nós temos a recíproca. Essa recíproca é verdadeira. Então, vamos pegar o mesmo número, 0,047, e vamos multiplicar por 0,01. O que nós estamos fazendo, de fato, é uma operação de frações. Então, nós vamos abrir o decimal como fracionário, como a gente fez da outra vez, e vamos abrir também o fracionário desse número decimal, 0,01. Então, aqui nós temos, de fato, 47 milésimos vezes 1 centésimo. Então, nós temos um número que é 47 dividido por 10 mil. Aqui na sua forma decimal vai ser 0,00047. Então, observe. Quando multiplicamos o número decimal, a vírgula é deslocada para a direita. E quando nós dividimos o número decimal por 10, a casa decimal é deslocada para a esquerda. Nós estamos afastando o número em relação à vírgula. Aproximando, se multiplicando, ou afastando, se dividindo. Então, todas as vezes que vocês tiverem operações de divisão e multiplicação, vocês prestem atenção nesse detalhe. Nós tivemos, na aula passada, o exemplo da concretagem, quando a gente estava falando de proporcionalidade. E aí, o que a gente viu? Nós vimos que existe uma relação proporcional da quantidade de concreto e o preço. Nós vimos também que isso representa 1 metro cubo, de forma implícita. E vamos aqui, por exemplo. Calculando a concretagem comum de 25,142 metros cubos de uma sala. Então, imagina que eu tenho um piso e eu necessite desse volume de concreto para que eu possa assentar o piso depois. Então, o que é que eu faço? Concretagem comum. Então, será este daqui. Então, nós temos o que? 680 reais. Pelo contrário. Nós temos 680 reais por 1 metro cubo. E aí, a gente pode montar uma regra de 3. Então, qual é a regra de proporcionalidade? 1 metro cubo equivale a 680 reais. Se eu tiver 25,142 metros cubos para produzir, eu tenho o valor X. E esse valor X vai ser igual a quanto? Então, eu vou multiplicar 680 vezes 25,142. E aí, nós temos um valor de R$17.100,00, certo? Estou pegando aqui os decimais certinhos. É 0,96,56. Então, por que eu estou colocando os decimais da conta? Porque o valor monetário, ele é sempre representado também com centavos. E esses centavos são números decimais. E eles, sim, também fazem, tem muita importância dentro dos capos. Porque o valor a mais ou a menos nos centavos pode refletir aí, dependendo do tamanho, pode refletir aí umas centenas ou milhares de reais, a depender do que você fizer. Então, vejam como que é importante entender isso dentro desse contexto de decimais. Então, nesse exemplo que nós tivemos no slide anterior, nós observamos que o preço da concretagem dentro de 25,142 metros cubos foi de R$17.096,56, com três casas decimais. Vejam que três casas decimais são desse cara aqui. E o preço final calculado teve duas casas. Então, por que isso ocorre? Duas coisas acontecem. Primeiro, nós temos o último algarismo decimal que pode ser representado por zero. Nós sabemos que todo número ao seu final pode ser representado com zero. Independentemente, você vai ter uma coisa que nós vamos ver no futuro, que é a precisão. Certo? Então, a gente pode representar esse número com zero. Isso é uma convenção. Então, a gente pode, por convenção, adicionar um zero aonde a gente quiser dentro do número. E, claro, que isso tem que refletir também o tempo da química. Isso reflete também uma precisão do seu método. Então, isso pode ter acontecido. Ou foi realizado o procedimento para aproximação do número, certo? Chamado arredondamento. Então, o arredondamento vai estar ligado a um tópico que nós vamos ver a seguir sobre precisão e exatidão. Certo? Então, veja que o arredondamento é uma coisa que eu acredito que vocês já conhecem. Que é uma coisa muito comum. E também é preciso observar. E nós vamos ver isso quando nós falarmos sobre a operação na calculadora. que a gente pode modular a precisão que a gente bem entender. Ou os números de zeros, ou os números de zero que teremos dentro do número que a gente quiser calcular. Certo? Então, fiquem atentos a isso porque isso é um tópico que é bem importante. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém? Alguém? Tudo bem até aqui, gente? Tá. Então, continuamos. Então, tá. Então, o que significa precisão e exatidão? Então, os números decimais refletem, além do número em si, um reflexo da metodologia empregada para a obtenção dos dados experimentais. Então, isso aqui é uma coisa que está diretamente ligada à metodologia científica, além da coleta dos dados do seu tratamento para a posterior validação. Quanto mais a observação e experimentos se refletirem na realidade, mais confiável será essa metodologia. Então, a gente pode demonstrar de forma qualitativa a precisão e a exatidão a partir da analogia do tiro ao alvo. Então, qual é o graal dos pesquisadores? É justamente uma coisa chamada valor médio, certo? Que é o valor que a gente quer encontrar, que é o valor que é supostamente verdadeiro. Então, nós vamos aqui definir um valor médio como sendo o valor mais próximo ao real de um experimento que eu estou fazendo. Por exemplo, eu quero pesar 10 gramas de sal para fazer soro caseiro, certo? Então, aqui nós temos o exemplo do tiro ao alvo. Esse disco em azul representa os experimentos realizados. Quer dizer, dentro do espaço nós realizamos alguns experimentos e eles vão ser representados nesse disco azul. E no disco escuro, no meio, no disco escuro, aqui nós chamamos o valor médio. Portanto, você já deve imaginar que o número de experimentos realizados quanto mais próximo ou mais distante ou quanto mais espaços ou quanto mais próximos vai refletir em alguma coisa. E é isso que a gente vai ver agora. Então, vamos imaginar que eu fiz algumas medidas de massa e elas foram representadas aqui. Então, o que significa dizer essa figura? Isso quer dizer que é uma situação na qual as medidas estão próximas entre si. Então, se nós vemos que as medidas são próximas entre si, existe precisão, porque eu consigo medir precisamente o valor de cada um dos números sem uma diferença muito grande entre elas, mas estão longe do valor médio. Então, veja, eu tenho dados muito próximos entre si, são valores que estão muito próximos entre si, mas são valores que, em relação ao valor médio que eu preciso procurar, eles estão distantes. Então, o conjunto de dados que nós temos aqui são precisos, porque eles estão muito próximos e a gente consegue diferenciar um do outro, mas não são exatos. Então, como é que seriam essas medidas dentro do nosso exemplo do soro caseiro? Se eu quero medir 10 gramas, essa condição de alta precisão e baixa exatidão, isso quer dizer que eu pesei em massas muito próximas, mas muito longe de 10 gramas. Então, foram medidas de 5, 6, 4, certo? Então, o valor flutuou bem longe do valor médio. Então, por isso que a gente reflete isso como sendo um valor preciso, mas não exato. E aí, a gente também tem o valor inverso. Nós temos uma medida exata que não é precisa. Como é que a gente sabe disso dentro da analogia do tirar o alvo? Aqui a gente sabe que é o valor médio, o círculo preto é o alvo que eu quero encontrar. Os pontos estão ao redor do valor médio, mas eles estão muito distantes entre si. Então, é uma medida exata, eu vou estar próximo do valor médio, mas não é um valor preciso, porque a diferença entre esses valores é muito grande e aí eu tenho um erro experimental associado, que a gente chama isso de, quando nós temos uma precisão muito gritante e com um erro muito, muito, muito crasso, a gente chama isso de erro grosseiro, certo? Então, se a média procurada é 10 gramas dentro do nosso exemplo, então significa dizer que as medições foram ao redor de 10 gramas, mas não foram tão próximas assim. Então, nós temos medidas de 11 gramas, 9 gramas, 12 gramas e assim por diante. Então, nós temos valores que são próximos ao valor médio, mas que eles são muito afastados entre si. Nós temos também a situação extrema, em que nós não temos nem medidas exatas ou precisas, os valores estão longe do valor médio e os dados estão completamente dispersos entre si. Então, nós dizemos que é uma medida que não é nem exata nem precisa. E nesse caso, dentro do exemplo que nós temos de 10 gramas, então imagina, tem uma medida 3 vezes maior ou um valor que é 80% menor e assim por diante. Nós temos aí muitos valores que são aleatórios. Então, o que a gente precisa procurar é justamente a situação onde nós temos precisão e exatidão. E isso ocorre quando nós temos, dentro do nosso exemplo, de uma massa média de 10 gramas, nós temos valores próximos, mas menores do que 10. Então, nós temos aí variando de 8 a 11. Então, se a gente observar de uma forma estatística, nós temos um valor de 8 gramas, que seria dentro do nosso conjunto um valor pequeno, e o valor máximo 11. Então, o número vai estar, o número do valor médio que eu estou procurando vai flutuar dentro de 8 e 11 gramas. Então, é assim que a gente representa precisão e exatidão. Então, a gente está falando muito de valor médio. Portanto, a média desses valores vai representar a exatidão dessas medidas. O que a gente comumente costuma utilizar dentro da química é a média aritmética. Existem outros tipos. Você tem média harmônica, média geométrica, média ponderada e assim por diante. E a média aritmética é a média simples, onde essas quantidades que foram medidas são divididas pelo seu número total. Então, vamos dizer, agora no outro exemplo, que eu tenho 4 massas. Eu fiz uma balança de um soluto qualquer, e eu pesei 4 vezes. Então, foi um valor de 2, 4, 3 e 4 gramas. Então, a massa média dessas medidas será o quê? A gente representa a média com a barra em cima. Então, isso representa massa média. Então, nós vamos somar os valores de massa e dividir pelo número delas, que é 4. E aí, a gente tem um valor de 3,25. Se vocês observarem bem, qual o menor valor dessa distribuição é 2, e a maior é 4. Então, o valor 2 gramas e 4 gramas, nós temos o valor médio, que é mais ou menos aqui, 3,25 gramas. Então, veja que é um valor que flutua entre um valor máximo e mínimo dentro da nossa distribuição. Certo? Só um minuto que eu vou fechar aqui a janela. Voltando. Então, essa é a forma que a gente faz para expressar um valor médio. Agora, como é que a gente calcula a forma, qual a forma que a gente utiliza para calcular a precisão de um método? Certo? Para que a gente meça a precisão, a gente utiliza o desvio padrão. O desvio padrão é um valor que vai dizer para a gente quanto que essa quantidade vai variar ao redor da média. E como a gente calcula isso? A gente calcula a partir dessa equação. Esse é mais esquisito. Uma letra grega chama sigma. E sigma representa uma somatória. Quer dizer, eu tenho vários elementos. Eu sei quantos desses elementos existem. E eu vou somando membro a membro. E qual vai ser a operação membro a membro que a equação do desvio padrão nos pede? O valor individual de cada medida, subtraído do seu valor médio, elevado ao quadrado. Certo? E isso é dividido por n. E temos aí um valor de raiz quadrada para que a gente possa calcular no final. Então, vai ser necessário subtrair o valor da medida individual, do seu valor médio e elevado ao quadrado. Seguindo-se da divisão do número de medidas e da sua radiciação. Então, dentro do nosso exemplo das quatro massas, com os valores que nós obtivemos e com o seu valor médio, como é que seria? Então, esse é o valor individual, 2. Aqui, 3,25 é justamente a massa média. E esse é o valor ao quadrado. Então, a gente já sabe, a gente já calculou para 2. Agora, vamos para 4. 4 é o valor individual. 3,25 é o desvio padrão. Aqui, o valor ao quadrado. Então, a gente já consegue calcular para o número 4. E assim a gente faz para os outros números também. Então, está aqui o 3. Está aqui o 4. Aqui, os valores, o valor médio das medidas. E o valor quadrático. Aqui, o valor quadrático da equação do desvio padrão. E aí, a gente faz essas contas. Pode fazer em calculadora, sem problema nenhum. A gente vê que esse é um valor que deu um desvio padrão igual a 0,82. Então, como é que a gente representa um número a partir de medidas experimentais? Nós temos replicadas. Então, cada medida realizada, nós chamamos de replicada. Então, nós temos, se houver dois elementos que estão sendo estudados, nós temos uma duplicada. Se forem três elementos, triplicada. Se for quadruplicada, e assim por diante. E aí, como a gente representa esse número, dessa quadruplicada, nós representamos da seguinte forma. Então, colocamos o valor médio, mais ou menos o desvio padrão. Ou seja, qual é a média de massas que eu obtive? 3,25, mais ou menos 0,82. Certo? Então, esse é o valor médio das massas calculado. Então, significa dizer que, dentro do conjunto de medidas, a gente pode ter, no máximo, um valor de 4,7 gramas. E, no mínimo, 2,43 gramas. Tá certo? Então, existe uma coisa. Então, relembrando. Então, o menor valor foi 2 gramas. E o valor máximo foi 4 gramas. Então, a média está aqui. 3,25 gramas. E, nós tivemos aí um aumento de número de casos decimais. Que, na verdade, então, se a gente, de forma estatística, observar os dados desvio padrão, o valor mínimo, de fato, é 2,43. Então, por que nós temos essa diferença tão grande entre 2 e 2,43? Nós temos aí quase que 25%. Quase que 50% de um aumento de um número, né? Porque nós temos uma coisa chamada de incerteza. Incerteza significa dizer que há algum processo, alguma coisa que acontece que nós não temos controle sobre a medida. Então, pode ser o quê? Pode ser um dia em que você não acordou muito bem, acordou com muita dor de cabeça e não prestou muita atenção no número que saiu na balança. Ou, você não calibrou a balança. Existe uma forma de você corretamente calibrar esses equipamentos. Todos os equipamentos são calibráveis. Então, a calibração serve justamente para você diminuir o efeito das incertezas sobre essas medidas. Então, às vezes, você colocou errado a balança. Ela está muito torta. Então, ela está medindo uma outra massa. Ou você não calibrou o equipamento propriamente, certo? Ou então, ocorreu uma queda de energia. Já aconteceu comigo, né? Já quando deu uma queda de energia, e aí você tem o equipamento soltando, como eu posso dizer, sinais aleatórios. E aí você percebe que queimou ali um equipamento, um componente lá, um capacitor, um resistor, algo que vale. Então, tudo isso reflete justamente na incerteza do equipamento. Não somente do equipamento, mas também da pessoa que está operando, ou do operador. Aí, além disso, nós temos também a necessidade que nós temos do porquê ter um número com tantas casas assimais. Vai depender do seu uso. Então, se eu preciso, eu sou da química orgânica, e preciso ter uma certa quantidade de um reagente, que ele é milimetricamente utilizado naquela quantidade certa, eu não posso me dar o luxo de gastá-lo por ser muito caro. Isso é uma coisa recorrente. Então, como é que eu consigo ter a quantidade certa e exata, que não é nem a mais nem a menos? É justamente uma balança. Vou pesar essa quantidade caríssima, uma balança que me dê necessariamente essa quantidade que eu preciso. E nós vamos ver que isso é proporcional ao preço. Então, às vezes você, na cozinha, não precisa de uma balança com quatro casas decimais. Se você precisa de uma balança, uma balança analógica já funcionaria. Ou uma balança digital com apenas uma casa decimal. Então, tudo depende daquilo que você precisa. Então, por que a gente lisa essas vírgulas de um número dentro desse contexto? Porque as casas decimais dizem para a gente o quão preciso queremos que determinada medida seja. E a quantidade de números significativos que compõem um número, melhor dizendo que compõem as casas decimais, nós chamamos de algarismos significativos. Certo? Então, o que significa dizer isso? O algarismo significativo é aquele que significa alguma coisa para quem a gente está lendo. Então, o que significa, na prática, os algarismos significativos? É justamente a quantidade de números que foi mostrado. Então, a massa média de uma substância, por exemplo, o de sódio é 3,25 gramas. E nós temos três algarismos significativos, porque são eles que compõem esse número. Então, eles significam para a gente que a massa, que eu calculei, é de 3,25. E aí, como eu falei para vocês, a precisão é diretamente proporcional ao preço do equipamento. Então, quanto maior a precisão, mais significativos a gente consegue obter na medida. E também, o equipamento que mede com uma precisão, adivinha, vai ser também mais caro. Então, nós temos o exemplo clássico das balanças analíticas. Então, a balança analítica mais simples para o laboratório, ela tem uma casa decimal. E com dois significativos, R$ 1.490. E aí, você pula isso na mesma empresa, tá? Então, nós temos quatro casas decimais, cinco significativos, R$ 6.900. E aí, veja que nós aumentamos, nós aumentamos 10 mil vezes, melhor dizendo. Um, dois, três, quatro, é isso mesmo. Nós aumentamos aqui 10 mil vezes a precisão. Então, a gente pode medir, em vez de medir 1,1 grama, 1,13478 gramas. E agora, veja que nós tivemos aí, em termos de preço, sem dividir os valores, R$ 6.900 por R$ 1.490. Nós tivemos aí um aumento de preço de 4,6 vezes. Então, olha só que curioso, quando a gente aumenta mais uma casa decimal, que é um valor, que aí nós temos cinco casas decimais, seis significativos, nós temos aí um valor de quase 20 mil reais. E também existem balanças que elas têm uma precisão muito maior ainda. Isso vai depender também do seu bolso, da sua capacidade, do seu laboratório, e também daquilo que você necessita pesar com tanta precisão. Então, veja que a precisão está necessariamente associada com o quê? Com o preço, mas porque eu preciso de um equipamento muito mais robusto e muito mais sensível para que eu consiga fazer essas medições. Não adianta eu fazer uma medição com alta precisão numa balança de uma casa decimal com dois significativos. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. E, quando voltarmos às aulas experimentais, tenham isso em mente também, que esse negócio não é nada barato. Então, conserve do jeito correto. Não façam bombagem no laboratório. Lembre-se, todas as vezes que vocês estiverem em frente a uma balança, lembre-se aqui desse slide. Então, a gente pode pensar assim. Vou fazer um exemplo aqui para a gente. Então, qual a diferença, tendo em vista essas diferenças de casos decimais, Então, qual seria a diferença entre 4,0 grama e 4,00 gramas? Está justamente no seu último algarismo significativo, que é este, que é esta casa decimal aqui. Então, o que significa para nós isso? Significa dizer a precisão da medida. Então, como regra, o último algarismo significativo é o número que pode ter mais erros, ou erro incerto. Então, a diferença entre esses dois números é justamente a precisão que eu tenho desse número, porque eu obtive ele de uma medida. Então, a diferença entre eles é que o número 4,00 vai ter mais significativos. E como é que a gente representa isso? Uma precisão de mais ou menos 0,01 grama. E menos incerteza, 4,00 vai ter um número com mais significativos, com menos incerteza, do que 4,0 gramas. Então, é precisão de mais ou menos 0,01 gramas. Então, o que seria na prática? 4,00 mais ou menos 0,01 grama seria assim. O menor valor iria variar de 3,99 gramas e o valor máximo 4,01 gramas. Já que, já considerando o número 4,0, nós teremos o que? 3,9 gramas e 4,1 gramas. Então, vejam que nós temos uma diferença bem grande quando nós consideramos o número de significativos. E quando a gente tem números maiores do que 10, a gente utiliza a potenciação. E também os números que estão associados, que os significativos que compõem o número ainda colocado como potência de 10, também são significativos. Então, em um número 1,03 vezes 10, a 4, gramas, nós temos 3 significativos. Está aqui um, está aqui um, está aqui o outro. Quando nós temos um número que é representado com mais um algoritmo significativo, então, para a gente, significa dizer que nós temos 1, 2, 3, 4 significativos. Ainda que nós coloquemos 10, a 4, isso vai colocar para a gente o que? Que a precisão desse número é diferente da precisão desse número. Está certo? Dúvidas até aqui, gente? Boa pergunta, questionamento, pode fazer. Muito bem, então, vamos continuar. Agora, vamos ver as operações com os significativos, tá? Então, quais são as regras gerais para esse tipo de cálculo? A menor medida exata utilizada em um cálculo vai limitar a certeza dos cálculos de grandeza. A resposta final para qualquer cálculo deve ser dada com apenas um dígito de maior incerteza, que normalmente é o último, tá? Então, vamos aqui para o exemplo. Vamos multiplicar 6,221 vezes 5,2. Como o número com menos algoritmos significativos é que limita o cálculo, então, dentro da regra 1, qual o número que limita o cálculo? 5,2. Então, devemos ter a resposta da multiplicação com dois algoritmos significativos. Regra 2. Portanto, 6,221 vezes 5,2 é igual a 32,3492 na calculadora. Tá, então, eu tenho essa multiplicação e eu preciso reduzir o número que tem 6 algoritmos significativos para 2, porque eu sei que 5,2 é um número menor dentro do cálculo de multiplicação. Então, a pergunta é, como é que a gente coloca a resposta dessa multiplicação com dois significativos, né? E aí, a gente entra no arredondamento, que é a operação na qual a gente reduz o número para uma quantidade de algarismos significativos que é previamente determinada. Então, a gente já sabe que, no nosso exemplo, nós precisamos de dois significativos, né? Então, como é que a gente diz a regra do arredondamento, tá? Então, preste atenção e eu vou disponibilizar para vocês esses slides, né? Essa aula também vai estar gravada. Se vocês tiverem dúvidas, basta que olhem essas regras. Se não, tem que ter contato que a gente conversa. Então, primeiramente, nós vamos olhar na resposta o número 3,2,4,9,2. Então, nós vamos observar o último algarismo do número, que é este aqui, o número 2. Nós vamos olhar para o número imediatamente à esquerda deste último algarismo, que é justamente o número 9. Então, nós temos aqui a seguinte regra. Se um número for maior ou igual a 5, o penúltimo algarismo, né? O número vizinho do número que eu quero remover, ele aumenta a unidade. Se o número for menor do que 5, o penúltimo algarismo, ele não é alterado. E aí, tanto na situação em que o número vizinho seja maior ou menor ou igual a 5, o último algarismo vai ser descartado. Então, o que a gente precisa fazer é, para que a resposta da multiplicação possua dois significativos, nós vamos precisar alterar os algarismos 4, 9 e 2, tá? Então, de novo, esse é o último algarismo, o número 2. O número vizinho, imediatamente à esquerda, o número 2 é o número 9, que é o número maior ou igual a 5, tá? Então, nós vamos adicionar uma unidade nesse número 9, vai ficar o número 10. Como vai somar 10 nessa situação, o número 9, ele vai ser considerado como um zero. e a unidade, e vai ficar o valor 1, vai ser somado ao algarismo vizinho a 9, que é o 4, ficando, então, 5. Então, o que é que nós fizemos? Nós descartamos o 2, adicionamos uma unidade na número 9, e por conta do número 10, o 9 se tornou 0 e o 4 se tornou 5. Então, foi dado esse valor 1 para o significativo vizinho, tá? Então, nós temos um número de igual a 32,5. Então, para que a gente consiga chegar a dois algarismos significativos, a gente vai remover o 5, tá? Então, como esse número vizinho é menor do que 5, esse aqui é o 5 e esse aqui é o número 2, Então, o que vai acontecer é, como é um número menor do que 5, o número que eu quero remover vai ser descartado, e o número 2 fica inalterado, tá? E aí nós temos a resposta em dois algarismos significativos que a gente estava procurando. Então, essas são as regras. Vocês precisam fazer tantas vezes, se for necessárias, para arredondar um número conforme as suas necessidades, e é assim que a gente faz. Nós também podemos fazer os arredondamentos quando nós temos números decimais, tá? Então, para que a gente represente um número na base 10, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, estou falando primeiramente, né? Então, qual é a primeira regra? Imagina que eu tenho aí um número, sei lá, 28, e eu quero representá-lo na base 10. Então, a primeira coisa a fazer. O número tem que estar entre 1 e 9, porque o número 10 já torna o prístico que está multiplicado por 1. Ou seja, o que é o número 10? 1 vezes 10 a 1. Já o número que é menor do que 1, por exemplo, 0, 2, 1, 1, também pode ser escrito como? Como se trata de uma fração, a gente pode colocar de forma potencial. Então, fica 1 vezes 10 a menos 1, para que se adeque a essa regra. Então, se a gente olhar para o número 28, como é que eu faço, sabendo que ele tem um zero bem aqui, como é que eu faço para colocá-lo entre 1 e 9? Basta que eu ande em uma casa decimal. Então, nós temos o quê? 2,8. Eu andei para a casa para a esquerda, então, estou diminuindo o número de casas decimais. Aliás, estou andando com a casa decimal para a esquerda, então, adiciono um valor positivo na base 10. Por quê? 2,8 vezes 10, isso quer dizer o quê? 28 dividido por 10, 10 multiplicando, 10 dividindo é igual a 1, e nós temos o valor igual a 28. O expoente sobre o número, sobre o número 10, diz quantas casas decimais o número tem. Então, o número 1030 vezes 10⁴, tem 4 casas decimais, e o número é 10.300. Um outro exemplo, 1,38 vezes 10⁻³, que é o número da constante de Boltzmann. Então, tem 23 casas decimais, e o número em decimais é esse daqui. Nós temos aí 20 zeros e 138, que representa justamente 1,38 vezes 10⁻³. Então, preste atenção quando o expoente se torna positivo ou negativo, quando você vai mexendo na vírgula, lá na base de 10. Então, vamos aqui, compreender a lógica das operações com decimais. Então, como eu disse para vocês, todo um número possui uma vírgula que indica a casa decimal. Então, o número 200 tem uma vírgula implícita justamente ao lado do último algarismo, ou seja, 200,0. Já os números menores do que 1 já possuem essa vírgula explícita, como é o caso de 0,200. Então, utilizando a vírgula como referência, o número de vezes que ela andar vai dizer quantos zeros o número possuirá. Certo? E esse número de zeros se reflete justamente na base de 10, que é o número que eu vou colocar lá no ensino. Então, vamos considerar aqui 200. Como eu quero representá-lo entre 1 e 9, como é que eu vou fazer? Eu ando 1, 2 casas decimais para a esquerda. Então, nós temos o quê? 2,0. Qual o valor que eu coloco? Ao quadrado. Então, você andou para a esquerda, você vai colocar na base 10 um número de zeros que você andou. Andei em 2 casas, então vai ser 10 ao quadrado. Quando eu fizesse a conta, isso é igual a 2 vezes 100, vai dar 200. Certo? Então, vejam que isso é uma igualdade e eu preciso garantir que a igualdade seja mantida. Se der um número diferente, é porque eu fiz a conta errada. Então, preste sempre atenção nisso. A recíproca é verdadeira. Então, tem o quê? 0,002. Como eu quero colocar um número entre 1 e 9, então vou deslocar a vírgula para a direita, porque eu consigo chegar nessa condição. Então, essa vírgula está aqui. Então, ando 1, 2, 3 casas decimais. Então, eu fico com 2,0 vezes 10 elevado a. Como eu inverti, como andei da esquerda para a direita, eu estou diminuindo, eu tenho que diminuir o número de casas decimais. Então, fica 10 a menos o número de casas que eu andei para a direita. 1, 2, 3. Então, nós temos o quê? 2 vezes 10 a menos 3. Na operação, o que é que nós temos? 2 vezes 1.000, que é 10 a terceiro. 2 sobre 100, sobre 1.000, melhor dizendo, que é igual a 0,002. Vou botar aqui. 2 sobre 1.000, que é igual a 0,002. Então, é assim que a gente faz para fazer as operações com decimais. Então, o número de vezes que a vírgula andar vai dizer o expoente da base 10. Certo? Dúvidas até aqui, gente? Não sei se tem alguma pergunta. Eu vou perguntar. Com a prática, vocês vão aprendendo a entender melhor esses detalhes, porque isso é importantíssimo que vocês entendam como isso ocorre, como isso funciona, porque quando vocês estiverem numa situação em que utilizem planilhas eletrônicas como Excel ou até mesmo uma calculadora desse tipo aqui, uma Casio FX82MS, qualquer outra calculadora científica de qualquer outra marca, vocês precisam ter isso em mente, porque dependendo de onde vocês estiverem, da disciplina que vocês estiverem indo, principalmente em canalíntico, isso vai ser cobrado demais de vocês, preste atenção nisso. É possível configurar a calculadora para colocar o número de zeros que você quiser, inclusive com arredondamento. Nós vamos ver isso na nossa aula sobre calculadora científica, tá bom? Se vocês têm mais alguma coisa a perguntar, a falar, eu vou direi para nós. Bem, então, gente, era isso que eu tinha que falar para vocês. então, na próxima aula, nós vamos falar sobre notação científica e prefixos, certo? Então, a gente viu por na aula de hoje como é que a gente opera os decimais, como é que a gente coloca os números na base 10 e a gente consegue padronizar isso em termos de número, né? Então, determinado valor de 10 elevado a alguma coisa significa um valor, significa um prefixo que apresenta essa mesma quantidade. Então, nós vamos ver isso. Nós vamos ver também sobre as unidades do sistema internacional e também nós vamos voltar à regra de 3 enquanto falarmos da regra de 3 composta, certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Pergunta para o Diego, e online, você pode usar de boa se mantém de ser científico? Pode, vai. Hoje, tem de monte isso, né? Então, você não tem necessariamente a sua calculadora, né? A propósito, até foi bom você falar isso, porque eu tenho uma calculadora no meu celular, né? Que é justamente a Pannecal, né? Então, ele é gratuito, né? A única parte chata dele é que tem as propagandias aqui em cima, mas é uma calculadora perfeita, eu acho muito legal, né? Para o que a gente precisa, eu acho que funciona muito bem, tá certo? Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada. O nome é Pannecal. Ops! está disponível tanto para o iOS quanto para o Android. Então, é legal que vocês podem, se vocês não tiveram a calculadora, vocês podem explorar também o seu celular, certo? Dúvidas? muito bem, então, vou aqui derramper a nossa gravação. Tchau.